E aí galera, tudo bem? Sou Davi Ávila, sou compositor e cantor daqui de Fortaleza. Vou cantar uma composição minha chamada O Canoeiro, que é uma homenagem a um grande mestre do Orival Carrino. Vamos lá. Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Até que a maré alta se acalme O malandro drible da jangada faz dançar É reza boa a patua que vem de longe Carrego sempre comigo pra jangada não ribar Porque sou Canoeiro, 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 Canoeiro Canoeiro, 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 Canoeiro Já tô voltando pra vender peixe na vila Pega a fila, não vacila, porque tem é só chegar Pois faz três noites que minha nega não dorme Se revira e se bola e esperando pra eu voltar Sempre a perreia quando bate o vento forte Reza quando olha pro norte Se lá vem, não vem no mar Mas já voltou Canoeiro, 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 Canoeiro Canoeiro, 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 Canoeiro Já tô voltando pra vender peixe na vila Pega a fila, não vacila, porque tem é só chegar Pois faz três noites que minha nega não dorme Se revira e se bola e esperando pra eu voltar Sempre a perreia quando bate o vento forte Reza quando olha pro norte Se lá vem, não vem no mar Mas já voltou Canoeiro, 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 canoeiro Canoeiro, 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 canoeiro Canoeiro, canoeiro, canoeiro